Golfe 2004, suspensão a ar, rodas originais Porsche, teto solar, kit do VR6, máscara negra nos faróis. Cebolinha, olha o gol do Cebolinha, o golfe do Cebolinha. Ah, fica bonito, hein, mano, ó. Golfe do Cebolinha, quem é o Cebolinha? É o amiguinho da Mônica? Não, Cebolinha é esse aqui, ó. Ah, moleque, de boa, mano. Cara, hoje eu quero saber a história desse golfe e eu quero que você conte todos os detalhes. Antes disso, eu vou dar um 360 no carro pra gente começar o vídeo. Olha que carro espetacular, rapaziada. Golfe aqui no canal, sempre a galera comenta bastante, sempre deixam muitas ideias. Esse aqui tá com uma pegada bem diferente. Eu curti bastante o carro. Ele já me contou mais ou menos a história e ele sempre fala que ele foi muito abençoado. Isso eu acho muito bacana. Isso, sempre a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E é isso. Olha o golfão montado. Maravilhoso. Agora vamos lá falar com o Cebolinha, né? Vamos entender qual que é a história do carro. Né, Cebolinha? Óbvio que a celular é. Óbvio que a celular é. Óbvio que a gente vem pra cá, fica aqui do lado do carro aqui, ó. Mano, já era o sonho o golfe? Era um sonho. Na verdade, o sonho primeiro meu era ter uma saveira surf, né? Você queria uma saveira. Sempre foi ter uma saveira surf, né? E aí? Aí, tipo, fui indo pros encontros, vendo o carro, né? Sempre era um sonho meu ter. Aí depois, com o tempo que fui passando, falei, rapaz, preciso comprar um carro que sempre trabalhei com meu pai, né? Aí, falei, rapaz, quero comprar um golfe sportline, né? Que era um sonho meu ter um golfe sportline, né? O sonho era a saveira. Aí, seu sonho mudou um pouco. Aí, seu sonho mudou. Falei, ah, vou montar um golfe, né? Aí, queria comprar o carro, daí foi, vamos no leilão comprar o carro, né? A gente foi lá, eu vi o carro. Eu gostei do carro, né? Eu cheguei lá pra ver o carro, daí saiu o valor muito alto, tipo, daí não vai compensar a pegada. Aí, fiquei meio chateado, né? Você não conseguiu comprar o carro, na verdade? Não conseguiu comprar o carro. Foi no leilão, pá. Mas daí, não consegui comprar. Mas, fiquei chateado, mas tá bom, né? Aí, depois tinha outro leilão, né? Falei, ah, vamos lá ver, né? Daí, tinha um golfe igual esse aqui, o MK4 e o Sportline, né? Aí, agora vai dar certo, né? Aí, eu fui lá de novo, o carro tava meio zoado, assim. Falei, ah, não é pra ser, né? Aí, eu vim aqui numa revendedora aqui em Sorocaba. Daí, olhei os carros, assim, eu gostei. Tipo, era um carro mais simples, não tinha tela solar, né? Mas, tipo, vai ser esse mesmo, né? Aí, no fim também, daí, fiquei esperando. Aí, não deu muito certo. Daí, tipo, a gente... Aí, tinha um carro lá no bairro meu onde eu moro. Aí, só que eu não sabia sempre o carro. Era um carro original, né? E eu nem sabia que tinha tela solar, né? Ela falou, ah, vamos ver aí. De um amigo nosso, conhecido nosso, né? Aí, a gente foi lá ver. Aí, a hora que eu vi o carro, vi o carro com tinta de solar, assim, o vento inteiro, falei, puta, esse... Até o coração bateu mais forte. Falei, esse vai ser o meu carro. Aí, graças a Deus, Deus abençoou. E eu peguei ele aí, mano. Que da hora, mano. E quando você pegou, você já pensava em montar desse jeitinho? Ou não? Como é que foi a história, assim? Você chegar no que você tá hoje aqui? Então, eu sempre quis montar o suspension a ar, né? Mas daí... A gente foi mexendo, daí... Andei quase um ano original com o carro, né? Só que a intenção era colocar, tipo, colocar fixa e... Colocar um aro 20, né? Aham. Mas aí, depois que o tempo foi passando, daí... Falei, agora chegou a hora de... Depois de quase um ano que eu andando no carro original, Falei, colocamos suspension a ar no carro, né? Aí, foi mexendo uns pouquinho, né? Coloquei suspension a ar no carro, mano. Aí, fiz o máscara negra nele, coloquei a setinha ali do lado. Vamos ver o que você fez aqui, então. A setinha fica show, hein, mano? A setinha fica show, hein, mano? A setinha fica show, mano. O que você faz pra colocar a setinha? Você tem que trocar o borrachão ou não? É, tem que trocar o borrachão. Troca esse borrachão inteiro. Coloca o borrachão, né? Com o meu setinha, daí deixa conjugado também, né? Aham. Liga lá, liga a lateral. Isso, liga a lateral também. Olha lá, ó. Ficou top, hein? Aí, depois vem o passo da roda, né? Hã? Aí, depois vem o passo pra colocar a roda, né? Na verdade, essa roda aí foi... Por Deus, meu irmão. Nem sabia que essa roda existia, né? Pra você falar a verdade. Eu sempre comecei a ver os carros, comecei... Daí, tipo, o tempo foi passando e comecei a ver os carros mais da gringa, né? Aí, já quis montar, tipo, uma coisa mais diferente, assim. Não pra... Por querer, tipo, querer ser melhor do que ninguém ou não. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Aí, foi por Deus que apareceu essa roda. Eu queria colocar a lobster, né? Aí, essa roda apareceu. Foi por Deus, mano. Nem sabia que existia, né? Porque eu nunca tinha visto essa roda. Ficou lindo, mano. Aí, quando eu coloquei a roda lá, né? Que deu... Coloquei a roda com o meu pai. Meu pai sempre me ajuda, né? Meu pai sempre me ajudou, né? A hora que deu o fitment ali, que era o meu sonho, né? Que isso... A hora que chegou na bordinha, você falou... Ah, não acredito que eu consegui. Aí, deu o fitment aí. Só que depois é que foi dar mais um trabalho, né? Por causa que... Deve colocar o adaptador. Deve que aumentar um pouco pra... Ficar bem certinho que você não tava pegando na bolsa. Pegava por dentro? Isso, pegava na bolsa dele, né? Quase que ia tá lá. Da hora. Vou mostrar essa traseira aqui. E essas saias, mano? Essa aí foi pro último que eu coloquei agora, né? Que eu mexia no carro. Aí, coloquei o kit do Sportline, né? No Sportline, não. Desculpa, do BR6. Entendi. Aí, coloquei o escape. É a sainha lateral. Isso. O lateral, traseira e dianteira. Isso. Aí, você colocou o escape. A dianteira também ficou lindo, né, mano? Ficou bonito também. Como fica bonito, né? Fica dando diferencial. Vamos lá na frente, lá. Galera, ele não queria que eu filmasse o carro. Vocês acreditam nisso? Por que você não queria que eu filmasse? Ah, porque não tá pronto ainda, velho. Ah. Falta muita coisa ainda. Eu falei, não, eu não vou deixar, não. Eu quero filmar. Falta muita coisa, ainda mais. E tu vai mexendo devagarzinho, né? Faz uma coisinha, faz outra. Olha a frentinha, ó. Essa sainha aí, ó. Fica maravilhoso, né? Tem muita coisa fazendo no carro, né? Mas de onde... O que você quer fazer ainda, Cebolinha? Trocar os faraos, né? Colocar o do R32. Colocar a pinça da Porsche ainda aqui por fora, né? É um sonho, meu, né? Nossa, vai ficar legal, hein? E é interna, interna. Tem que fazer inteira ainda, né? O que você vai fazer na interna? Na interna, eu quero colocar o banco da Evoque nele. O banco concha, daí Evoque. Nossa, vai ficar bonito, hein? É um sonho, meu, que eu tenho. Vamos dar uma olhada como é que tá a interna agora? Cara, tá... Ah, ele nem quer mostrar, mas tá zero. O carro tá zero, mano. Tem que fazer uma higienização, ele tá sujo, mano. Posso entrar? Pode entrar, não fica à vontade. Dá licença. Olha os banquinhos do carro. Mano, lindo, lindo, lindo. Dá licença. Eu vou contar, tá à vontade, mano. Olha lá. Terninha toda original. Por enquanto, né? Tetinho. E a cor da interna, você vai mudar também ou só os bancos? Quero colocar vermelho. Vermelho? Vermelho. Mano, lindo, hein, velho? E onde você mora? Como é que é onde você mora? Que hoje eu filmei alguns carros que, tipo assim, né, velho? É... Tem que dar um troféu, né, mano? Porque os caras moram num lugar difícil de andar, né, mano? Você mora num lugar difícil de andar também? Moro num bairro também. É foda. É embaçado? É embaçado. Mas não chega a ser terra? Não, tipo, eu pego um pouquinho assim, mas é pedra, né? Na rua de casa é pedra. A ideia é mais suave. Entendi. Caraca, mano. Os caras da... Nossa, tem que ter coragem mesmo, hein, mano? Que louco. Você fez alguma coisa no porta-mala? Como é que tá? O porta-mala tá meio cleanzão ainda. Tá cleanzão? É, tá cleanzão, né? Mas o sonho também é fazer um hardline, né? Ah, fazer um hardline? Hardline. E aí, colocar um som. Olha, que coisinha linda, mano. Dois compressores? Dois compressores da VR, hein? Legal. Tá simplesinho ainda, mas eu quero montar um hardline, né? É um sonho mesmo, montar um hardline. É colocar um sonzinho do lado, hein? Dá trabalho, né, mano? Dá trabalho. A gente tem que mexer nos poucos, né? Vai bastando dinheiro, né? Vai, vai. Olha que coisa linda. Aqui, você lembra tala e medida de pneu? Tudo certinho? Ah, o pneu é... Ah, o pneu não lembro, cara. Eu já vi. E tala de roda? A tala é oito na frente e nove e meia na traseira. É, vamos ver qual que é a medida desse pneu aqui. Conferido, pneus 215,35. Taludinha, coisa mais linda. Como é que você achou a roda, mano? Porque é embaçado, né? Essas rodas originais. Difícil, né? Ou você tem um contato, porque não tem novo pra vender, né? Não tem. Na verdade, isso aí, tipo, foi por Deus mesmo, sabe? Porque, né, eu falei num vídeo assim, eu nem sabia que existia essa roda, né? O meu sonho era colocar Lobster, né? Aí, tipo, não deu certo. Daí, isso aí foi por Deus. Apareceu um anúncio. Eu falei, agora é pra ser. E o cara tava querendo vender a roda, né? Falei, puta, agora é hora de pegar a roda. Daí, por Deus, Deus abençoou aí. Montou, tipo, casou no carro, né? Cara, ficou perfeito. E eu não vi em outro golfe, hein? Ficou. Mas eu não vi em outro golfe essas rodas, né? Entendi. Acho que deve ter, mas... Cara, perfeito, perfeito. Fala aí, rapaziada. Deixa nos comentários aí pra gente o que vocês acharam desse golfe. Vou pegar uma de lateral aqui. Ó, que coisinha linda. Muito bonito. Bom, se a gente ainda quer fazer bastante coisa, né, mano? Muita coisa ainda. E isso não vai parar, né, cara? Isso aí não tem... Carro é foda, nunca para, né? Nunca para, né, velho? Nunca para. A gente vai mexendo, mexendo com a coisa. Que ano que ele é, mano? É do ano 2004, mano. E motor? 2.0. Golf 2004. Suspensão a ar. Rodas originais Porsche. Teto solar. Kit do VR6. Máscara negra nos faróis. E, mano, tem muita coisa por vir ainda aí. Eu vou mostrar pra vocês. Você vai mostrar assim. Eu vou atrás de você. Eu vou fazer igual hoje. Hoje ele ia vazar, mano. Ele nem ia vir gravar. Eu não queria filmar. O carro não tá pronto aí no interior também. Me incomoda, né? Tipo, eu agradeço a Deus o Tê, mas eu quero mexer ainda mais. Caramba. Dá pra ter ideia disso? O cara ainda acha que o carro dele não tá legal pra aparecer no vídeo. Como, cara? Não tem como. O carro é lindo, mano. Viu? Mas eu quero muito ver com essa interna que você vai montar. Eu acho que vai dar uma diferenciada muito legal. Né? E a interna, mesmo sendo original, ela tá zerada. Tá. Né? Tá um cauta. Pode dar uma higienização nela. Tá muito surrindo, mano. Vixe, é chato. Você trabalha com o quê, mano? Na verdade, eu trabalhava mexendo com gado, mano. Ah, é? Mexe com gado. Mas antigamente, né? Hoje é... Aí é forte, hein? Trabalho, mexer com gado, antigamente. Sempre trabalhei com meu pai, meu tio, né? Aí agora, tô trabalhando na firma agora. Da hora. É isso. Golfão roubou a cena hoje. Todo dia é uma exclusividade diferente aqui no canal. Vocês estão ligados, né? Cebolinha. Valeu, Cacelano. Deus abençoe. Obrigado. Valeu a pena eu puxar a orelha dele pra aparecer, né? Ô, galera. Fortalece aí, mano. Porque eu tive que ir atrás do cara, velho. Ele não queria gravar, não. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe, Cacelano. Muito obrigado. Deus abençoe cada um que tá assistindo aí. É isso. Deixa o like aí. Deus abençoe, viu? Deus abençoe cada um que tá assistindo. Ó, Deus abençoe. Eu vou pôr 40 e Deus abençoe aí. É nóis. Todo dia tem um vídeo diferente. Tchau.